E aí família Rod, tudo bem com vocês? É claro que vocês estão bem, não é mesmo? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou contar como que eu fui de solteiro a casado em apenas um ano e cinco meses. Eu vou falar como você solteiro, está aí sem perspectiva de achar alguém, pode conseguir alcançar esse objetivo também. Mesmo você estando hoje solteiro na presença de Deus, sem ter ninguém nem em vista pra você orar. Bom, se você estiver solteiro, esse vídeo é pra você. Se você estiver namorando, é mais ainda. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho algo revelador pra você, que vai virar uma chavinha na sua cabeça, que vai mudar toda a sua perspectiva sobre o caminho até o casamento, beleza? Antes de tudo eu queria pedir pra você seguir o meu Instagram, o Instagram da Raíssa, que vai estar aí na descrição e vai estar aí na tela aí também. Não deixe de seguir a gente, tá? Pessoal, segue a gente no canal, não segue a gente no Instagram. Se você quer saber mais da nossa vida, cola lá no Instagram. Bom, vou compartilhar quatro passos pra você chegar até o casamento em menos de um ano. Uh, que desafiador! Primeiro deixa eu compartilhar uns fatos. Quando a gente tá solteiro, assim, tipo, não tem ninguém visto, ou ninguém quer a gente na igreja, a gente tem o costume de falar assim, Deus vai trazer alguém pra mim, e é que eu tô esperando em Deus. E às vezes sim, às vezes é verdade, às vezes a gente tá esperando em Deus. Mas às vezes é desculpa, porque a pessoa fica lá plantada, assim, ó, esperando Deus enviar alguém pra ela. Parada no mesmo lugar, tipo, quer que Deus traga, assim, a pessoa na porta da casa dela. Aqui, ó, essa é a pessoa que eu tenho pra você. Então às vezes a pessoa dá uma desculpinha. Tá, muitas vezes eu vejo muitos jovens que ficaram meio que cegos, tá ligado? Tipo, sempre olhando ali pra mesma galera do círculo de amigos, onde todos já se conhecem, aí cria uma amizade com todos, e aí fica difícil ter uma perspectiva, tipo, pra relacionamento, em relação a alguém que é daquele círculo de amigos. Fica difícil orar com alguém dessa galera que anda junto, sabe? Todo dia meio que tem um sentimento que é de irmão, né? Não um sentimento de homem pra mulher e tudo mais, algo que pode gerar paixão. Às vezes até na própria igreja a pessoa olha e se fala, pô, não tem ninguém pra mim na minha igreja. Quantas vezes já ouvi isso? Pô, não tem ninguém pra mim. É aí que tá a questão. Quantos cristãos tem na tua igreja? Ah, tem lá, mas tá tudo casado, não tem ninguém pra mim. Pera aí. E quantos cristãos tem no teu bairro? E na sua cidade? E no seu estado? Você percebeu? É que a gente fica aqui, ó. E esquece que tem uma visão periférica. Então olha só pra aqui, aquele círculo de amigos, aquela galera com quem a gente anda. E por isso que a gente não enxerga, muita gente, né? Eu não enxergo, mas eu já tô casado. Mas às vezes o solteiro não enxerga ninguém pra ele, porque tá preso ali. Quando você usa a visão periférica, você expande as chances de conhecer alguém. Aí Deus vai trazer a pessoa, lembra? Deus nos dá a oportunidade de conhecer a pessoa com quem ele quer que a gente case. Com quem ele vê que tem um propósito. Ele te fez nascer nessa cidade, te fez morar nessa casa, nesse bairro, frequentar nessa igreja, estudar na escola, na faculdade que você estuda, porque algo ele tem pra você. Porque Deus não está errado. Então ele quer você ali. Não adianta você querer fugir, falar, pô, não tem ninguém pra mim ali, mas Deus te quer ali. É ali que ele tem algum plano. Então vamos lá, o primeiro passo é você conhecer alguém. Depois você vai orar, namorar, casar, ter filhos, envelhecer junto e tudo mais. Mas o primeiro passo é conhecer alguém. Bom, se você conhece um pouco da minha história, da raiz, se você não conhece, vai estar no card aí na descrição. Você sabe que eu era de uma igreja e ela de outra. Eu era da igreja Bola de Neve e ela da Cristo é Poder. Eu era de uma igreja que tinha uns 200 membros na época. Sabe, a igreja dela tinha muitos membros. E praticamente todo mundo que era bacana de se relacionar, já estava casado. Então eu olhava assim, tipo, pô, não tem ninguém pra mim, meu amor? O que é isso, véi? Era embaçado olhar pra todos os lados, só ver gente casada, papinho de casal, e eu lá solteio chupando dentro. E tipo assim, eu tinha amizade com o pessoal lá da igreja da Raíssa, que era Cristo é Poder. E eu saía com o pessoal, ia nos rolê com o pessoal, e foi assim que eu conhecia a Raíssa. No meio da galera de outra igreja, entendeu? Eram cristãos também, mas de outro ministério. Nos tornamos amigos. Quer dizer, amigos não tão chegados, né? Mas foi o suficiente pra Deus fazer a obra. A minha varoa tava em outra igreja. Eu não precisei ficar me martirizando. Ó, céu, só a vida. Ó, senhor, não tem ninguém pra mim. A minha varoa tava em outra igreja. Eu tive que abrir a minha visão. Fala, pô, peraí. Não tem só aqui de crente. Tem várias igrejas na cidade. Mas eu não saí procurando, né? Foi automaticamente. Sim, Deus foi preparando tudo. Bom, eu e o Raíssa, nós nos conhecemos, foi aí que a nossa história teve início. Bom, aí você já conhece. A Raíssa orou seis meses por mim. Depois eu orei três meses por ela. Depois eu oramos três meses juntos. Juntando tudo, deu doze meses de oração. A gente ficou um ano orando. Antes de começar a namorar. Porque normalmente as pessoas devem orar assim uns cinco meses, entendeu? A gente orou um ano. Se você orar cinco meses, em menos de um ano você já casa. Em menos de dez meses, uns dez meses você já casa. Então o primeiro passo é você precisa conhecer alguém. O segundo passo, você precisa o quê? Namorar. Só uma coisa que eu vou te falar. Não pule etapas. Não vá direto pro noivado. Eu sei que tem gente que gosta disso, que vai direto pro noivado. O orou já fica noivo. Não faz isso. É um conselho meu, uma dica. Não é obrigatório, mas é uma dica. Você segue se você quiser. Porque o namoro, ele é um período muito bacana, sabe? É um período pra você aproveitar, conhecer a pessoa sair, curtir o momento, curtir o relacionamento. Cartinha de amor pra cá. SMS, SMS, ninguém manda SMS. Uma cartinha de amor pra lá. Declarações de amor no dia dos namorados. É um período gostoso. Ficam sonhando junto, assim, o dia que vão morar. Vão chegar em casa junto. Ficam sonhando com o dia que vão ser casados. Aproveita isso, porque o noivado é uma correria louca. O terceiro passo pra você poder casar em um ano e cinco meses é você noivar. É. Se você namora pelo menos aí uns três meses, depois de você ficar noivo, aí é legal. Entendeu? Pelo menos você não queima etapa. Crente, tem que entender que namoro tem propósito de casamento. Namoro não é pra ficar beijando, pra curtir, pra correr o risco de cair no pecado sexual. Entendeu? É pra se preparar pro casamento. É pra se conhecer, pra querer casar. Não é pra querer se divertir, brincar e satisfazer as carências. E outra coisa também, crente, não deve demorar muito pra casar, não. Sabia que muitos casais de namorados não ficam noivos por causa de medo? Tem medo de não ser maduro o suficiente pra casar. Tem medo de não conseguir chegar até o casamento. De não dar certo o relacionamento. Tipo, tem dúvidas ainda se é a pessoa ou não. Medo de não conseguir conviver com a pessoa após o casamento. Medo de não saber cozinhar. Ele tem que fazer só miojo. Com o marido. Tem medo de não ter dinheiro pra sermão de casamento, pra festa de casamento. Tem pra lua de mel. Lua de mel é importante. Mas talvez você tá namorando aí, você tá assistindo esse vídeo e tá pensando, Ah, se meu salário aumentar eu vou noivar pra casar. Ah, quando eu ganhar tanto eu vou casar. Você não já pensou isso? Ah, eu não tenho dinheiro pra casar. Para de pensar assim, senão você nunca vai casar, de verdade. Porque se você for esperar ter tudo pra casar, você nunca vai casar. Nós dependemos do Senhor. Eu vejo muitas pessoas que tem medo de noivar pra casar, porque tem medo de não ter dinheiro pro casamento. Esquece que casamento é propósito de Deus. Deus vai abençoar de todas as formas. Você não crê num Deus que te deu capacidade de administrar suas finanças? Então pronto, tem que ter fé. Você teve fé pra encontrar essa pessoa aí que você tá namorando? Ou se você tá solteiro, não tem fé que vai encontrar alguém? Então pronto, tem que ter fé que vai conseguir casar. Eu e a Raíssa, a gente não tinha nada. Nós não tínhamos nada. Fomos extremamente abençoados. Nós ganhamos muita coisa, muita coisa. Nossa casa ficou imobiliada. A gente ganhou tudo. Tá entendendo? A Raíssa até contou num vídeo aí. Vou deixar aí no card aí pra você assistir. Nós conseguimos juntar aquilo que tinha, o pouco que tínhamos, com aquilo que Deus deu, sabe, meu? E o casamento foi perfeito. Nós administramos a finança. Nós nos preparamos também. Nós juntamos um pouco de dinheiro. A gente não falou assim, ai Deus, toque, casamento é isso aqui que a gente quer. Administra as nossas finanças, por favor. Bom, então esse foi o terceiro passo pra você poder casar em um ano e cinco meses. O primeiro é conhecer alguém, orar, depois namorar, noivar. Agora, antes de revelar o último passo pra você casar em tão pouco tempo, o passo que é o passo-chave. Na verdade, é a chave desse vídeo. É a chave que vai destravar tudo aquilo que tá travado na sua cabeça, no seu entendimento sobre casar. Eu quero que você, se você tiver noivo ou namorando, clique no guia que eu vou deixar aí na descrição, que é o guia casamento para qualquer bolso. É pra você que quer casar e não tem dinheiro, ou quer casar e tá com pouco dinheiro, que vai ser importantíssimo pra você. Foi preparado especialmente pra você nessa fase do seu relacionamento. Clica aí, depois você volta aqui pra terminar esse vídeo. O último passo que você deve seguir pra você casar em um ano e cinco meses é você traçar um plano para o casório de no máximo nove meses. Como assim, Lucas? É uma regra? Não é, mas é o tempo suficiente pra você guardar dinheiro, correr atrás, escolher a data, alterar a data, escolher a roupa, mudar a roupa, escolher os padrinhos, mudar os padrinhos e juntar dinheiro, pagar lua de mel, essas coisas. É o tempo suficiente. É o tempo que eu e a Raíssa tivemos, nove meses pra preparar o casamento. E deu tudo certo, ficou tudo dentro dos conformes. Porque você, três meses pra você organizar a cerimônia, três meses pra você organizar a festa e três meses pra você arrumar onde morar. Se você for morar de aluguel, se for casar próprio, tiver preparado, chora e bora. Caso contrário, não é assim, não precisar dos três meses pra procurar a casa de aluguel, vão ser três meses de folguinha pra você respirar, pra você ajustar algumas coisas. Então eu e a Raíssa, como que nós fizemos? Nós fizemos uma planilha do Excel. Excel! Vai, vai, você nem sabe esse do Excel, não é mesmo? Tem que fazer um curso de Excel. Eu fiz um curso um pouco antes. Então a gente colocou nessa planilha do Excel os planejamentos, as datas, tipo, de tal data até tal data temos que ver a decoração. De tal data até tal data e comprar os copinhos descartáveis. Tem que escolher os padrinhos. Então a gente pôs na planilha tudo que a gente ia gastar e as datas que a gente tinha, as datas limites pra poder escolher as coisas do casamento. As datas pra cada detalhe do casamento. Isso vocês devem fazer. Se planeje. Use uma planilha, pode ser a mão, mas eu prefiro no Excel que é melhor. E planeje o seu casamento, entendeu? Então fazer a planilha é essencial. Faça uma planilha, se planeje. Isso fez com que eu e a Raíssa pudéssemos administrar de maneira direta tudo aquilo que envolveu o nosso casamento. Foi maravilhoso, a melhor coisa que a gente fez. Nós traçamos metas, aí nós oramos a respeito, nós corremos atrás e em nove meses nós casamos. Na verdade a gente viu que oito meses era meio que o suficiente pra nós. Mas nós traçamos nove meses porque sabíamos que alguma coisa podia dar errado. E deu, né? Sempre teve frustração no casamento. Mas deixa pra outro vídeo que eu vou contar os estresses que eu fui internado dois dias antes de casar, gente. Com diarreia, com vômito, com tudo. Eu vou contar num outro vídeo ainda. Eu acho que eu vou gravar. Nem que eu tive essa ideia agora. Vou gravar. Mas se fosse seis meses que a gente tivesse traçado essa meta, seria impossível casar em seis meses. Muito rápido. Enfim, casamos. Foi assim. Foi assim que nós casamos em um ano e cinco meses. Desde a oração. Não fica três anos noivo. Não fica cinco anos noivo. Parece que o cara tá enrolando a menina. Parece que vocês não sabem o que vocês querem da vida. Quando vocês ficarem noivos, já marca a data do casamento. Beleza? É a dica que eu te dou. Porque o homem deve procurar marcar a data. Porque já passa segurança pra mulher. Porque não demora pra casar não. Porque o risco de cair no pecado sexual é muito grande. Bom, se esse vídeo foi útil pra você, eu quero que você comente aí embaixo. Deixa aí nos comentários. Quero só ver se você tá solteiro, tá morando, tá namorando, tá noivo, tá casado, tá com filho, tá... É isso aí. Clica aí em gostei que vai ajudar muito o canal. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. E fiquem com Deus. E até mais. Um beijo. Tchau.